A minha pequena manifestação é muito clara pelo que estou observando aqui nesta comissão. São mais de 700 mil pessoas que estão tomando prejuízo, estão sendo literalmente roubadas. Foram roubadas, estão sendo roubadas e com a anuência destes parlamentares e desta comissão, parece que vai continuar sendo roubada. Está aqui o empresário, que eu vou chamar de estelionatário, está muito claro, sou delegado, há 12 anos, que disse que vai continuar com essa empresa nefasta que vem dando um prejuízo imenso ao Brasil, ao povo. Que está sendo, a todo momento, dizendo, o senhor permaneça calado, que eu estou usando a minha palavra. O senhor está usando a sua palavra para ofender. Eu tenho uma unidade parlamentar para falar. O senhor permaneça calado. O senhor permaneça calado. O senhor permaneça calado. O senhor permaneça calado. Ele é um estelionatário, sim. O senhor permaneça calado. O senhor permaneça calado, advogado. Respeite a minha fala. Senhores, senhores, olha... Respeite a minha fala, que eu nem comecei. Olha, senhores, eu vou pedir ao advogado que, para fazer uso da palavra, peça pela ordem ao presidente. Respeite a minha fala, ok. E peça pela ordem ao presidente. E vou pedir ao nobre colega, deputado delegado Caveira, nós entendemos a imunidade parlamentar, mas se a gente puder tentar utilizar de termos menos agressivos, até para que não possamos alavancar o clima da...